Obrigado mais na mesa. Valeu, cara. Até mais, hein? E essa mesa lá? Eu ia pedir essa semana, mas o Rony pediu mais um. Aí eu tô esperando ele. Mas eu vou ver se eu já passo essa semana que vem. Eu já conversei com a mulher, certo? Tá só faltando passar a lista. Eu vou pra dólar e voltar depois direto. É, mas vamos pra lá e vamos voltar pro primeiro caminho. Aqui pelas torres. É. Valeu, não. Agora eu vou ficar junto de você. Cara, qualquer coisa é dar um pique na nossa frente aí, ó. Você chega. Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.